O filme Sorria trouxe um novo significado pro sorriso, até porque a gente viu ali toda uma trama sobrenatural sobre um sorriso maligno, mas assim, é uma coisa que não acontece com frequência, né? Uma entidade sobrenatural assombrar o game. Só nos filmes. Porém, Pearl é um filme que assusta, porque a Pearl é uma pessoa real e ela tem uma mente bugada. A mente humana assusta mais do que qualquer monstro sobrenatural e é por isso que hoje falaremos sobre o prequel do filme X. A Marca da Morte, que saiu esse ano, tem o vídeo aqui no canal, se não assistiu, recomendo que você veja, porque eu falei toda a minha opinião sobre o filme. E mesmo se você não viu X, A Marca da Morte, você consegue ver Pearl, porque é um prequel, você passa antes da história do filme original, então é mais ou menos isso. Porém, falaremos sobre esse filme sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers, porque eu tenho muito a dizer. Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas vale a pena o conteúdo que vocês vão receber, porque eu vou falar muito sobre o psicológico dessa personagem. Mas antes de começar o vídeo, taca o dedo no like, ajuda esse amigo aqui, gente. Demorei pra fazer o roteiro desse vídeo, tentei me aprofundar no psicológico da Pearl pra trazer um conteúdo legal pra vocês, então clica lá no like. Se inscreve no canal do Botão Vermelho se ainda não é inscrito. E claro, comenta lá embaixo o que vocês acharam do filme. Pra mim, já é um dos melhores do ano, já tá na minha listinha. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Comenta lá embaixo. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que Pearl é um filme simples, mas ao mesmo tempo é um filme bem complexo. E ele também é um filme atual, mesmo que seja ambientado em 1918. Sendo que Pearl é um filme que aborda muitas temáticas. Temos uma abordagem sobre saúde mental, sobre repressão sexual, sobre a idealização de vida perfeita, sobre a nossa visão do mundo, sobre pessoas tóxicas. Muita coisa é abordada nesse filme, eu vou falar sobre todas elas aqui no vídeo. E a Mia Gott vive a Pearl com uma excelência tão assustadora, que quando o filme acabou, eu simplesmente bati palma. Na trama desse filme, nós conhecemos a sonhadora Pearl. Uma jovem que tá solitária, depois que o marido foi pra Grande Guerra. E ela vive ali em uma pequena fazenda e cuida dos seus pais idosos. O pai dela é cadeirante, né, ele tem uma deficiência. Enquanto a mãe dela a trata como uma ninguém. E as breves escapatórias que a Pearl tem são nos filmes mudos, quando ela vai até a cidade comprar os remédios do pai. E todos os dias a Pearl vive o mesmo ciclo entediante, maçante e cansativo. Ela alimenta o gado, ela alimenta o jacaré, ela banha seu pai, dá remédio pra ele. A vida dela é uma grande chatice. E o sonho dela era ser uma grande dançarina. Ela gosta muito de dançar. Porém, essa vida rotineira nunca deixa ela seguir esses tais sonhos. E esse ciclo vicioso que ela chama de vida, acaba ganhando um desdobramento mortal em um certo momento. O Ty West entrega um delicioso melodrama aqui, misturado com o terror. Onde, no caso, o terror é a própria mente humana da protagonista. Ele cozinha a história dessa personagem e navega pelas angústias e pelos sonhos dela. Ele entrega pra gente uma fotografia totalmente colorida, que só demonstra a forma otimista que a proveu o mundo. E também, isso contrasta bem com a vida caótica dela e com a vibe que ela tem. Principalmente, porque ela tenta ser uma boa pessoa, mesmo que ela saiba que algo de errado tá acontecendo com ela. Sendo que essa fotografia sai muito da curva de filmes de terror desse gênero. Porque eles entregam uma coisa muito clara. O terror acontece à luz do dia. Assim como o Midi Sommer, também, que pegou a luz do dia e tratou a temática de culto de uma maneira diferente. Então, esse filme consegue ser diferenciado, ao mesmo tempo que ele trata a temática que ele precisa tratar. A Pearl é uma personagem impulsiva e emotiva. E a gente consegue sentir essas emoções dela a partir da trilha sonora, que exprime bem tudo que a gente precisa na tela. E mostra o quão louca essa personagem é. Porém, eu não sei se vocês vão concordar comigo aqui. Eu acho que vocês até podem me achar doido. Mas eu senti empatia pela Pearl. Ela era uma garota especial, assim como ela sempre diz pra si mesma que ela é especial. Eu sentia essa coisa especial nela. Porém, faltou um apoio emocional pra ela, porque ela precisava. Não existia a palavra saúde mental naquela época que ela vivia. Então, a gente viu que é uma pessoa que acabou se tornando o que se tornou, por conta do ambiente que ela viveu. E também, a gente nem sabe se ela tinha uma doença pré-existente. Depois eu quero falar sobre isso na parte com o spoilers. Mas, é interessante como o filme trata essa personagem, porque no X a gente sentia raiva da véia que matava todo mundo. Já que eu entendi a angústia dela, eu entendi a raiva incontrolável que ela tem. Claro que eu não defendo as coisas que ela fez, mas ainda assim, eu passo um paninho, sabe? Eu falo, ai, ai, que aí nunca matou alguém no impulso, sabe? Eu disse o mínimo sobre Pearl, porque eu acho que quanto menos vocês souberem, melhor vai ser a experiência de vocês. Porém, só pra concluir aqui, eu tenho que dizer que Pearl é um prequel necessário. Ele realmente acresceita bagagem pra essa personagem. Ele tem diálogos bem escritos e introspectivos, que fazem a gente navegar pelas angústias dela. E uma cinematografia esplendorosa. O terror é totalmente colapsado. A forma diferente do que a gente vê as coisas acontecendo na tela também. Traz toda uma vibe inexplicável, que eu não vi nenhum outro filme esse ano. E a mente insana do Ty West, que é o diretor e escritor, já fez até ele colocar ali um terceiro filme no jogo. Que esse cara meio que já tá produzindo Maxine, que vai ser a história da protagonista de X, que a gente viu sobreviver no final do filme. Então, a gente nem sabe quando Maxine vai estrear, vai ser em 2023, mas a gente não sabe quando. Porém, quando estreia, a gente vai estar assistindo. Se você não assistiu Pearl, vai assistir agora, porque vale muito a pena. Se você não souber onde assistir, me chama no Instagram, que eu te mostro onde eu assisti. Mas, a partir de agora, eu quero falar com spoilers. Então, se você não assistiu, sai desse vídeo. Deixa o like já, comenta lá embaixo se você pretende assistir. Se inscreve aqui no canal, que também é muito importante. Mas, se você já assistiu, fica comigo pra gente conversar com spoilers. Então, eu já falei a maioria das coisas que eu queria falar na parte sem spoilers. Porém, eu acho legal trazer essa parte com spoilers pra gente comentar as mortes, comentar os impulsos da Pearl. E também comentar sobre o desfecho do filme. Vamos começar falando sobre o que eu já tinha comentado na parte sem spoilers, que no caso é. Pearl é um filme de saúde mental. E nós vemos aqui o quão problemática uma pessoa pode se tornar ao ser enclausurado em uma casa. Sendo que a gente nem sabe se a Pearl tinha alguma doença pré-existente. Que, sinceramente, na minha perspectiva, possa ser bordeline. Ela tem as típicas características desse transtorno, já que a gente vê que o momento ela tá muito feliz, muito animada. Ela tem um pico ali de animação muito grande, e depois ela tá no fundo do poço. E desce muito rápido. Então, é uma coisa que não vai gradativa. Ou ela tá muito feliz, ou ela tá puta da vida. Um transtorno de bordeline, basta uma simples faísca pra pessoa incendiar tudo. Então, é basicamente o que a gente vê na Pearl. A única fuga que a Pearl tinha nessa vida era ir no cinema ver filmes. Mas era algo super temporário, que ela só escapava por algumas horas. E ela queria tornar esse negócio temporário numa coisa real, uma coisa que durasse pra sempre. Tanto que ela sonhava em ir embora e fazer ali a carreira de dançarina dela decolar. E esse ponto do filme até faz a gente relembrar de X, que tem um filme pornô acontecendo. Aqui a gente nota que o filme pornô pode ser um gatilho pra Pearl, pra ela fazer o que ela fez em X. E basta pensar um pouquinho pra você notar que conectando o bordeline com esse tal gatilho, você tem as motivações pra Pearl fazer tudo o que ela fez em X. Então, foi provavelmente tudo um impulso por conta desse tal transtorno que ela tem. Sendo que o gatilho dela foi ativado numa coisa que ela meio que idealizou em Pearl. Acho que deu pra compreender, né? E o filme ainda atrás de outros debates referentes a isso. Principalmente com aquela cena do espantalho. Onde a gente vê a Pearl beijando o espantalho, em seguida ela faz sexo com ele e depois ela bate nele. Tudo isso representa uma grande repressão sexual dessa personagem. Porque o marido dela não satisfazia ela, porque ela não tinha esse prazer na cama. E aí você vai conectando ali tudo que tá acontecendo e vai montando as peças do quebra-cabeça que você vai entendendo todo o psicológico da Pearl. E ela era uma personagem que você percebe que queria ser amada, queria ser notada, queria ser vista. Quando as coisas saiam do controle dela, quando as coisas não saiam como ela esperava, servia como gatilho pra ela, a mente dela não controlava mais a impulsividade. E a vida da Pearl não era fácil, até porque ela não tinha uma mãe que desse um apoio pra ela. A mãe dela era muito super protetora, era metódica e se tornava ela extremamente tóxica. Faltou ela dar amor pra filha, faltou ela tratar a filha como gente, não igual lixo, não punir a filha pelas coisas pequenas que aconteciam. Além disso, ela também não deixava a filha ter sonhos, não deixava a filha sonhar, deixa a filha sonhar, sabe? Ela até brigava porque a filha sonhava. Uma mãe doida e religiosa igual essa não tinha como não surtar, até eu surtaria, mulher doida. Tanto que a Pearl ainda tentava falar pra si mesma lá no fundo que a mãe dela gostava dela e ela mesma gostava da mãe, sabe? Ela não queria que a mãe dela morresse. A luta das duas se iniciou com a mãe dela dando um tapa na cara dela, as duas começaram a lutar, o vestido da mãe começou a pegar fogo na lareira, logo mais ela começou toda a pegar fogo e foi muito doido ver isso, principalmente porque a Pearl tentou apagar o fogo com a panela de milho com água quente. Eu esbocei um leve sorriso nessa cena porque foi engraçada. E eu nem culpo a Pearl por essa morte da mãe, tá? Só pra vocês terem ideia, porque a mãe que começou. A mãe só morreu por causa dela mesma. Essa morte foi um acidente. Enfim, a mãe da Pearl morreu nesse momento, até então a Pearl não tinha matado nenhum ser humano. Assim, né? Não foi culpa dela, como eu já disse, foi um acidente. Mas a gente sabe que a Pearl já tinha matado alguns animais, como o Gus, o Sr. Deuce, que ela deu ali pro jacaré de estimação dela. E quando a mãe morreu, ela foi ali até o cinema transar com aquele projecionista. Os dois fizeram um sexozinho ali, ele tentou levar ela pra casa no dia seguinte, e ele percebeu que ela era maluca. E quando ele tentou ir embora, a Pearl ficou brava porque ele ia abandonar ela. E ela foi lá, pegou o forcado e matou ele numa cena maravilhosa que fez uma grande referência à X. Não sei se vocês montaram essa referência, mas eu notei. E a Pearl só matou ele, se vocês forem notar, assim, o psicológico dela, porque ela se sente muito solitária, a solidão pelo marido não tá ali. É, mexe muito com a cabeça dela. E ela também tem uma paixão excessiva que apareceu do nada, principalmente porque ele era uma pessoa que incentivava ela a seguir os sonhos. Então ela queria tá com ele, queria ficar com ele, e aconteceu o que aconteceu. Que ela achou que ele ia abandonar ela. Ela então joga o carro dele lá dentro do lago, e joga o corpo dele pro jacaré. E por falar no jacaré, ela quase matou o pai dela em uma das cenas anteriores, tentando jogar ele pro jacaré. Só pra ela tentar ali, seguir a vida dela, porque basicamente o pai era uma das pessoas que impedia, ela gostava de cuidar do pai, ela gostava do pai dela. Mas uma grande incógnita ficava na cabeça dela, tanto que essa incógnita volta a bater ali numa tecla, quando ela vai matar o pai dela. Quando ela realmente premedita a morte desse pai. Mesmo que ela goste dele, ela vai matar ele pra se sentir livre daquela obrigação de cuidar dele. E na mente dela, a morte é melhor do que o abandono. Esse pensamento sufoca ela, esse pensamento sufoca a gente, porque a gente fica realmente pensando. Será que aquilo que ele tá passando é viver, sabe? Ficar numa cadeira de roda, ter que... As pessoas darem coisa na boca, será que isso é viver? Eu acho que não, sabe? Então essa morte, assim como a da mãe, eu passei o paninho pra ela. E mais tarde, depois dessas três mortes, a Pearl acaba sendo rejeitada na audição de dança que ela vai fazer. E ela desabafa as frustrações dela com a cunhada, que é a Mitzi. Ela confessa todas as mortes. Ela fala que odeia o Howard por abandoná-la, que no caso é o marido dela. E ela confessa pra Mitzi que sente ciúmes da vidinha perfeita que ela tem. Ela cisma que a Mitzi ganhou papel de dança que ela não ganhou. E essa cena teve até um plano de sequência perfeito, com o monólogo ininterrupto e profundo da Pearl. Daí, na sequência disso, nós vemos a Mitzi correr por sua vida, porque a Pearl pegou ali um machado e começou a correr atrás dela. E a Pearl mata a Mitzi nesse momento com várias machadadas. Ela corta a Mitzi em partes e joga ali pro amiguinho dela jacaré comer tudo. E o filme, então, acaba terminando de uma maneira assustadora. Com a Pearl arrumando seus pais mortos na mesa de jantar e sentando com eles. O Howard, então, do nada, chega da guerra. Vê essa cena acontecendo. E o filme se finaliza com um sorriso amedrontador e feliz da Pearl, já que o marido dela agora tava em casa. Só que uma coisa não ficou clara pra mim nesse desfecho. Que no caso foi, como o Howard lidou com a morte da irmã? Com a Pearl matando a própria irmã dele? Ficou uma questão na minha cabeça. Será que ele nunca descobriu isso? Será que a irmã dele foi dada como desaparecido e ele simplesmente não ligou? Porque a gente sabe que o Howard ficou com a Pearl até o final. E é que eles estão ali juntos. Tipo, eu até entendo ela ter matado os pais e o Howard perdoar ela por isso. Sabe, eu não entendo muito, mas eu finjo que entendo. Porque, sei lá, o que se passa na mente de alguém que já foi pra guerra, né? Apesar que eu acho que ele tem ali transtorno pós-traumático e pode ter aceitado isso numa facilidade. Ah, seu irmão morreu. Ele caga. Não sei, pode ser. Sei lá, o psicológico desses personagens é tão bugado que até pra eu pensar nas possibilidades ali de um aceitar uma coisa ou outro aceitar outra coisa, até isso já confunde a minha cabeça. Tanto que eu quero que vocês teorizem o que vocês acham que aconteceu. Porque, gente, matou a irmã. Não é uma coisa que vocês perdoam tão fácil. Eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham que aconteceu no final de porra. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abri meu coração sobre ele. Vocês sabiam que o filme falava sobre saúde mental ou abriu os olhos de vocês? Coloca nos comentários também que eu quero muito saber. Deixa o likezinho que ajuda aqui. Não esquece de clicar no botão de se inscrever pra próximos vídeos, gente. Falo muito sobre o terror nesse canal. Clica lá, não custa nada. Vai lá. Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.